Você acredita que eu acho que é o seguinte, eu ainda não tô preparado pra gravar, eu acho. Se afasta e só vai sobrar de mim o travesseiro, eu queria que você soubesse que a sua falta tá doendo, saudade dos seus olhos, do seu beijo na minha boca, eu nem me lembro mais a última vez que eu te vi sem roupa. Diz o que tá acontecendo, ouço o que eu não tô vendo, e se sou eu o culpado de tudo, eu mudo, eu mudo. Olha a gente se perdendo, criança, amor, quando e morrendo, mas se sou eu o culpado de tudo, eu mudo, eu mudo, eu mudo. Para de fingir que eu não existo, dividindo a mesma cama eu vou ser desprezo, com o tempo a gente se acostuma, se afasta e só vai sobrar de mim o travesseiro, eu queria que você soubesse que a sua falta tá doendo, saudade dos seus olhos, do seu beijo na minha boca, eu nem me lembro mais a última vez que eu te vi sem roupa. E se sou eu o culpado de tudo, eu mudo, eu mudo. Diz o que tá acontecendo, mostro o que eu não tô vendo, e se sou eu o culpado de tudo, eu mudo, eu mudo. Olha a gente se perdendo, esse amor, esse amor, esse amor, esse amor, esse amor é o culpado de tudo, eu mudo, eu mudo. Eu mudo. Eu mudo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto